Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo Poema de Manuel de Barros, meu favorito A poesia está guardada nas palavras, é tudo o que eu sei Meu fado é o de não saber quase tudo Sobre o nada eu tenho profundidades, não tenho conexões com a realidade Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro Para mim poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas Por essa pequena sentença me elogiaram de imbécil Fiquei emocionado, sou fraco para elogios Maravilhoso, Manuel de Barros Curte esse vídeo, se inscreve no canal, fica por aqui Olha a playlist 50 leituras até completar 50 anos Estou lendo 50 leituras até o dia do meu aniversário de 50 anos Em 2022 Você também pode me presentear com o recurso Valeu Demais Tem um coraçãozinho aí embaixo E valeu, é o recurso Valeu Demais Pode mandar presente, fica à vontade Mais uma curtida, inscrição, um comentário Ah, com certeza já enche o meu coração Sou grata Tchau